Nunca se falou tanto nela como nesta sátra. O nome é Dálbulus maides, ou cigarrinha do milho. O inseto é capaz de transmitir doenças que levam a perdas de até 70% na lavoura. Isso pesa porque a sua detecção lá no campo é difícil. E aí vem as perdas econômicas. Mas dicas de alguns especialistas podem ajudar neste momento. A cigarrinha infecta a planta de milho com os molicutes e causa os chamados enfesamentos, que podem ser pálido ou vermelho e o vírus da risca arraiado fino. Com a evolução da tecnologia e tudo mais, essas plantas começaram a ter resistência a herbicidas. E aí sobravam plantas dentro das plantações de soja, dentro da plantação de trigo. E isso foi a razão principal para que a cigarrinha tivesse o ano inteiro comida e um local para se reproduzir. Aí quando chega o milho e safrinha, que é a nossa principal safra, a taxa de população desses insetos está extremamente alta. As alterações visíveis nas folhas passam a refletir em espigas mal formadas, com poucos grãos e baixa produtividade. O inseto só se desenvolve em milho e vem se aproveitando das plantas voluntárias que ficam na lavoura. A cigarrinha infecta no começo do ciclo, mas só é notada na formação da espiga. Pela severidade que esses enfesamentos eles proporcionam, que é exatamente a oclusão, o entupimento dos vasos condutores das plantas, que daí a seiva da planta não transloca mais, ela não consegue mais se movimentar dentro da planta, a planta acaba morrendo, ela vai minguando, como a gente fala, vai cada vez ficando mais amarelada e aí começa a ter sintomas de um monte de... Ela tem um certo distúrbio fisiológico, ela começa a emitir um monte de espiguinhas, ao invés de uma espiga maior, as folhas começam a ficar amareladas ou avermelhadas, e aí isso pode gerar perdas de até 70% da produção. No Paraná, as perdas na primeira safra chegaram a 20 sacas por hectare, e em Santa Catarina, a redução foi de 45%. Com o milho safrinha plantado fora da janela ideal, os riscos aumentam. Mas nem toda a cigarrinha transmite doenças, só que é muito difícil identificar qual está contaminada. É um inseto que tem uma alta mobilidade, então ainda nós não sabemos qual é a importância das populações residentes de cigarrinhas aqui em uma condição de entre safra, ou seja, aquelas que sobrevivem em uma condição de milho tiguera, ou se nós temos fluxo migratório de outras regiões. Nós estamos falando de uma cigarrinha que contém capacidade de se deslocar até 30 quilômetros e conseguir atingir voos de até 3 horas. Se a gente pudesse só ter planta de milho em janeiro e em diante, até, vamos lá, colher lá por junho, julho, e não ter mais planta de milho, com certeza a gente não teria problema com a cigarrinha. Para o produtor, algumas estratégias podem ajudar. No monitoramento, por exemplo, sempre que houver insetos, o manejo deve ser feito. Uma única picada, uma única alimentação por um curto período de 30 a 1 hora já é suficiente para inocular as doenças que fazem parte do complexo de enfesamento e depois disso não tem nenhuma medida que pode ser a tomar. Outras dicas importantes são eliminação do milho voluntário para diminuir a pressão do inóculo na lavoura, sincronizar a época de semeadura, tentando reduzir ao máximo a janela e diluir a população de insetos. Uso de sementes resistentes ao complexo dos enfesamentos. Tratamento de sementes. Rotação de culturas, uma vez que a cigarrinha só sobrevive em milho. Controle químico ou biológico. Manejo de resistência. E monitoramento na pós-emergência. Não basta o agricultor fazer sua medida na sua propriedade. É importante que o conjunto de agricultores que fazem parte de uma microbacia hidrográfica adotem essa medida de manejo de uma forma mais ampla. De modo que nós evitarmos que haja uma migração, uma dispersão de cigarrinhas de áreas de vizinhos que não fizeram o manejo, para as áreas na qual foi adotado as boas práticas de manejo agronômico recomendadas pela pesquisa.